E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo hotel Celina Aurora O primeiro hotel 100% vegano do estado de São Paulo Logo depois da vinheta Mas antes, já quero o seu joinha Então se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha Se você ainda não deixou e bora pro vídeo Meu nome é Thiago Gomes e você está no canal Jazz Gomes Sejam muito bem-vindos ao hotel Celina Aurora Aqui no térreo, onde fica a recepção E também o restaurante Green Kitchen Que é onde a gente toma café da manhã e onde a gente almoçou Tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui nos cards Esse restaurante é 100% vegano, assim como o hotel O hotel é pet-friendly também Então a gente está acompanhando de Bartô e Helena E aqui embaixo, o mais legal de tudo Tem geladeiras com produtos 100% veganos Então você pode vir a qualquer hora do dia, 24 horas Pegar aqui o seu produto, subito o quarto E preparar lanches veganos lá no seu quarto Bora lá pra cima, bora conhecer O resto é o restante do hotel, pode ser Então vai Wait, hold on We'll be together Take me back where I belong I want it all I had a feeling, but the feeling is all gone If I could take you back to my youth I'll show you what I wish I knew My will is strong with the place to live Pessoal, descendo do elevador aqui a gente está no Mezanino Que é teoricamente o primeiro andar O térreo está lá embaixo, acho que vocês estão ouvindo a música ainda Lá embaixo então está o restaurante Green Kitchen e a recepção E o Mezanino tem quatro áreas sociais bem legais A primeira delas é o coworking, que está fechado Eu não sei se é por conta de ser fim de semana ou se é por conta da pandemia Mas eu vou tentar achar aqui na internet algumas fotos bonitas do coworking Porque ele é muito legal, eu estou vendo daqui Provavelmente com a câmera a gente não iria conseguir captar Que vale muito a pena Eu não sei se está aberto Ou enfim, se está fechado por ser fim de semana Ou se está fechado porque é por conta da pandemia Aqui a gente tem a cozinha Eu não vou entrar lá na cozinha agora Porque tem gente lá almoçando A cozinha são para os apartamentos que não tem cozinha Porque aqui também é um albergue, um hostel Então você pode ir lá e fazer suas comidas Enfim, a cozinha é bem bonita Vou passar aí umas imagens, vocês estão vendo aí algumas imagens Da cozinha que você pode usar Reservando qualquer tipo de quarto aqui no Serino Hotel Mas aí vem as duas outras áreas mais legais aqui do Mezanino Que é o cinema e a biblioteca O cinema e a biblioteca só funcionam com o horário reservado Então você tem que reservá-lo na recepção e no horário Justamente porque a gente na pandemia está com redução De capacidade dos lugares A biblioteca só está se comportando 3 pessoas por vez E o cinema 4 pessoas por vez O hotel deixou a gente gravar Então a gente vai entrar rapidinho para mostrar para vocês Para vocês verem que lugar maravilhoso Vamos lá? Pessoal, a biblioteca e o cinema do hotel não são espaços pet friendly Na verdade, eu não tenho certeza Mas eu achei melhor não arriscar Não entrei com os cachorros Então eu entrei sozinho A produção voltou lá para o quarto Porque tem muita coisa Tem sofá, tem cadeira E os cachorros vocês viram já Vocês sabem como eles são os nossos cachorros Eles adoram subir nas coisas E a gente não sabe se pode Então é melhor evitar Então eu estou sozinho aqui Sejam muito bem-vindos A biblioteca aqui do Hotel Celina Maravilhoso esse espaço E aqui é uma sala de leitura Você pode vir aqui e sentar Ler o seu livro Estudar, enfim Você tem que fazer a reserva lá embaixo na recepção Como eu te falei E aí a recepção libera para você Agora na pandemia O máximo que comporta essa sala São três pessoas Então são três pessoas no máximo Que comporta por vez Você faz a reserva A recepção confirma para você Você pega a chave lá na recepção E vem aqui E pode usufruir à vontade Desse espaço lindo E super tranquilo Acho que ele tem até isolamento acústico Realmente você não ouve nada Dos outros lugares E a gente está do lado da cozinha E tem gente lá na cozinha Porque acabei de passar por lá E não tem, enfim Não ouço nada É um espaço bem gostoso Bem legal Pessoal E dá uma olhada no cinema Olha que demais esse espaço Eu na real Nunca assisti o Dias Gomes no cinema E eu estou curioso pra caramba Para saber como é Então eu coloquei aqui o meu vídeo Gente, esse lugar é incrível Acústica maravilhosa É muito, muito, muito legal Porque tem vários futons aqui Que você pode se jogar Você pode sentar ali Ou deitar ali E assistir Atualmente o limite está de quatro pessoas No máximo Que podem vir aqui ao cinema Para assistir um filme A TV é gigante É uma Smart TV Tem todos os tipos de streaming possíveis HBO Max Netflix Prime Video Eu dei uma olhada Apple TV Plus Tudo aqui Você senta Coloca um videozinho Coloca um filmezinho E assiste Eu estava dando uma olhada aqui Eu estou assistindo o Dias Gomes Dá uma olhada Não sei se dá para mostrar aqui Olha lá O Dias Gomes passando no telão Não, muito legal E aqui funciona só até às 11 da noite Se eu não me engano Então não é 24 horas Você não consegue vir a qualquer horário no cinema E tem que reservar com antecedência Inclusive daqui a pouquinho eu tenho que devolver a chave Encontrei agora com o pessoal aqui da recepção E eu tenho que devolver daqui a pouquinho a chave Para poder outras pessoas utilizarem Muito legal, né? Maravilhoso E eu imagino que vocês estão querendo ver o nosso quarto Eu vou subir e vou apresentar o quarto para vocês Mas antes de subir eu quero o seu joinha Então já deixa o seu like aqui pessoal Quando você deixa o seu like Eu sempre peço isso tantas vezes durante o vídeo Porque isso faz com que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo E vai entregar esse vídeo para outras pessoas que também estão buscando esse tipo de conteúdo E se você está chegando agora Se inscreve aqui no canal É de graça E você vai ter muito conteúdo desse jeito A gente tem muito vídeo aqui no canal já E muitos vídeos ainda por sair Aqui nesse canal para você que está chegando agora A gente fala muito de viagem Então a gente tem viajado pelo estado de São Paulo por enquanto Em breve esse horizonte vai se expandir E a gente fala muito de lugares pet friendly A gente mostra muitos lugares veganos Porque eu sou vegano Então a gente tem aí esse universo de viagens Sou turismólogo formado Sou turismólogo profissional E a gente gosta muito de viajar Eu, a produção, os meus cachorros E a gente gosta muito de lugares bem diferentes Então já se inscreve aqui Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse canal Se inscreve aqui E ativa as notificações Porque assim sempre que sair vídeo novo aqui no canal Você é notificado E você não perde nada do que está acontecendo por aqui Você tem acesso a todas as informações De passeios, de dicas de viagens Enfim, tudo o que a gente fizer por aqui Combinado? Então bora lá para o quarto Bom pessoal Bom pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto O quarto na verdade é bem pequenininho A gente começa o tour ali pela porta Por esse rolzinho E já dá direto no banheiro Banheiro é um banheiro normal É meio que um corredorzinho Quando eu reservei Na foto da reserva Era um banheiro bem maior Com janela e tudo mais Eu vou colocar a fotinha aí para vocês Essa era a expectativa A nossa realidade é um pouquinho diferente O banheiro é um banheiro comum A gente ainda não tomou banho Porque a gente chegou Não tem muito tempo Então a gente vai experimentar Como é o chuveiro Enfim Deve ser bom Porque geralmente Banheiro de chuveiro Chuveiro de hotel é bom E parece ser bom Aqui a gente tem um armário bem pequenininho Produção, foi você que arrumou Os cabides dessa forma? Produção Produção O que dizer de tu, produção? E aí a gente tem aqui uma cozinhazinha Ou uma cozinhazíssima Que é bem pequena Nem sei se dá para falar Que é uma cozinha Enfim É bem pequenininho Tem só uma pia Um cooktop de indução Com duas bocas Uma geladeirinha Um micro-ondas E alguns utensílios Tem uma chaleira Uma cafeteira E uma torradeira Que a gente nem vai usar Porque tem café da manhã Incluso aí na nossa diária Aqui no Green Kitchen Que já saiu um vídeo Inclusive no canal O Green Kitchen Esse hotel é 100% vegano E o restaurante também É 100% vegano O café da manhã é vegano Mas tem até pão de queijo Tem queijo Tem uma série de coisas Eu vou deixar linkado para vocês A nossa experiência no Green Kitchen Nos cards aqui Que já saiu no hotel Já saiu aqui no canal Aliás Para vocês irem lá depois assistir Mas como aquelas pessoas Que já seguem a gente Há mais tempo Sabem O Bartô está sempre no colo Porque senão ele fica gritando E outra A gente sempre preza Por acomodações Que tenham Uma cozinha Com uma geladeirazinha E um micro-ondas Porque eles comem O Bartô e a Helena Comem comida natural E a gente precisa preparar Dessa forma Precisa ficar estocado No freezer Aí depois tem que ficar 24 horas na geladeira Para descongelar E a gente aquece um pouquinho No micro-ondas Quando a gente faz o preparo Para servir para eles Bom E aí a gente vai dar uma voltinha Produção Consegue dar uma voltinha? E tcharam Estamos no nosso quarto Agora tu vai para a cama Agora tu vai para a cama É uma cama de casal Produção Você diria que é uma cama queen? É uma cama de casal normal? Casal Acho que é casal normal Mas ela é bem confortável Confesso que eu cheguei Do almoço Com bastante sono Me joguei aqui um pouquinho Um espelho de corpo todo Tem aqui duas cadeirinhas Uma smart tv Que a gente pode assistir aí O canal Just Gomez A gente é um pouco Só a nossa revista Mas o melhor de tudo É essa vista, gente Vocês conseguem ver a nossa vista? Essa vista realmente É privilegiada Contém ironia, tá? Eu posso dizer para vocês Que eu estou me sentindo Meio até claustrofóbico Aqui dentro Porque ainda está de dia Está bem solarado o dia Mas aqui dentro Parece que já está Quase de noite Parece que está anoitecendo Porque a gente tem Está de costas A gente está por dentro Da parte interna O prédio é meio que um lu Assim A gente está Dentro desse rio A gente vê a outra parte Do prédio Não tem sol É escuro E a gente vê as máquinas De ar-condicionado E é isso Para falar em ar-condicionado Nosso ar-condicionado Não está funcionando Já reclamei lá na recepção Nem o ar-condicionado Nem o controle da tv Então Já ficam essas ressalvas Eu vou deixar os dados Do hotel para você Que quer reservar Aqui na descrição do hotel O Serino Hotel É um hotel maravilhoso Esqueci de falar uma coisa Produção Dá uma olhada nesse piso Esse piso pessoal É da construção original Pelo que eu pesquisei Este hotel Era um hotel Era na verdade Não era um hotel Era um prédio residencial Antigo Aqui no centro Da cidade de São Paulo E ele foi desativado Ele foi desocupado E ele ficou abandonado Por bastante tempo O Serino Hotel Comprou o prédio E transformou ele Em um hotel Serino é uma rede de hotéis Aqui em São Paulo Eles tem uma outra unidade E aí Eles construíram esse Que é uma coisa Que brinca Com retrô Enfim Ele tem muita coisa Da construção original É bem industrial Tem vários Como que fala Produção Não é canaleta Como que fala isso É duto Tubulação aparente Tubulação aparente Tubulação de água Tubulação hidráulica E também de elétrica Tá tudo Passando por fora Então você vê Que é um prédio antigo Que eles adaptaram A arquitetura é maravilhosa Acho que vocês conseguiram Ver isso no vídeo Bom, a nossa experiência A gente tem algumas horas aqui Extremamente agradável Quanto ao atendimento Todo mundo é impecável Eu tô muito feliz De ter um espaço 100% vegano Na cidade de São Paulo Um espaço pet friendly Vem, Bartô Enfim Eu vou deixar então Como eu falei pra vocês Aqui embaixo Na descrição Os detalhes desse hotel Pra você quiser reservar Ele tem aí Diárias bem baratas Porque ele também tem albergues Então tem quartos compartilhados Até super estúdios Que tem até varanda Enfim Então tem pra todos os bolsos E todos os gostos E eu tô honesto Pelo que cobra Eu não achei ele caro Então a diária não foi muito cara A gente pagou aí 200 reais na diária E acho que ele entrega O que ele cumpre É... Ele entrega o que ele promete E é isso Bom, queria perguntar pra vocês Se vocês gostam De vídeo de acomodação Tem muito vídeo ainda Programado pra sair aqui De acomodações Tanto de Airbnb Quanto hotéis diferentes Assim como a gente Tá aqui nesse É... Já tem vários aqui no canal Então por favor Maratonem o canal Se inscrevam no canal Se você ainda não for inscrito E gosta desse conteúdo Porque tem muita coisa Ainda saindo De viagem De viagem De acomodação De restaurante vegano De rolê pet friendly Que é o que mais tem aqui E é isso Não esqueçam de sair Fazer memórias Claro Nesse momento Com todo cuidado Porque é isso Que a gente leva Na nossa vida Muito obrigado Pela audiência de vocês E vocês já sabem Só vai Just go Just go Tô gravando com o celular Então não sei como vai sair O áudio Mas dá uma olhada A gente desceu Pro café da manhã Então é pra complementar O vídeo que saiu Já no canal Aqui do Green Kitchen Dá uma olhada Nesse café da manhã Isso aqui é um banana bread Que é um pão de banana Com gotas de chocolate Uma focaccia Manteiga vegana Tem pão de queijo Com geleia de frutas vermelhas E com cream cheese vegano E claro Um cafezinho Maravilhoso Não é produção?